Acerca da divisão judiciária do Estado do Piauí, sua criação, alteração, extinção, e da classificação das unidades judiciárias, julgue o item A. Seguir. Para a criação de uma comarca exige-se, entre outros requisitos, uma população mínima de 20 mil habitantes, sendo 5 mil da sede do município. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 6º. São requisitos mínimos para a criação de comarca. A. População mínima de 10 mil, 10 mil, habitantes no município, com, pelo, menos, 5 mil, 5 mil, na sede.